Minhas amigas, amigas e amigos queridos, a minha primeira palavra é uma palavra de um profundo agradecimento. Agradecimento pelo acolhimento, agradecimento pelo carinho, pela forma com que ao longo desses meses e desses anos nós construímos juntos essa relação. Muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado do fundo do meu coração. Este é um momento muito especial, um momento muito especial para o nosso Estado e também um momento muito especial para o nosso país. Muito especial para todos nós que estivemos coletivamente empenhados nessa construção. Foi um tempo de equilíbrio, foi um tempo de trabalho e seguramente um tempo de muitas realizações. Foi também um tempo de profundas transformações na vida política do nosso país e na vida política do nosso Estado. Hoje aqui nós estamos começando mais uma caminhada, mas a estrada por onde passamos para chegar até aqui permanece a mesma. Estrada pavimentada pela ética, pela modernidade e pelo firme compromisso com a melhoria da qualidade de vida da nossa gente e do nosso povo. Estrada construída com a união e a confiança. A união e a confiança e o trabalho de toda a sociedade capuxába. Estrada que nos levou a promover um verdadeiro salto de desenvolvimento econômico e social em nosso querido Estado do Espírito Santo. Eu enfatizo com muita alegria o fato de termos reorganizado o governo do Estado do Espírito Santo. Essa reorganização resgatou a nossa capacidade de investimento. Essa capacidade de investimento tem proporcionado benefícios aos nossos 78 municípios. Conseguimos juntos realizar o maior investimento público da história do nosso Estado. O maior programa de investimentos com o maior programa de geração de empregos. Hoje, nesse exato momento, no conjunto das realizações que estamos desenvolvendo, pelo menos 25 mil capuxábas estão tendo acesso a emprego, a trabalho, a carteira assinada, levando dignidade para suas famílias e suas queridas. A outra variável, a mais importante delas todas, que só foi conquistada graças à parceria do nosso governo com o governo do presidente Lula. De 2003 para 2009, coletivamente, nós vimos a miséria e a pobreza reduzir pela metade no Espírito Santo. Isso não é apenas um dado estatístico, isso é a revelação de que pelo menos 600 mil capuxábas ingressaram na nova classe média, estão vivendo com mais dignidade, estão vivendo com mais decência, estão tendo acesso a bens, serviços e produtos, como diria um grande amigo meu, como nunca antes visto na história desse Estado e desse país. Evidentemente, que muito disso é esforço e trabalho dos capuxábas, mas é necessário reconhecermos que não fossem as escolhas das políticas públicas e das políticas sociais feitas pelo presidente Lula, seguramente nós não teríamos alcançado esses resultados. As políticas de transferência de renda, as políticas de acesso ao crédito democratizado, universalizado para a maioria da população capixada e brasileira, de igual forma, de igual forma, a política de valorização dos salários acima da inflação, que devolveu poder aquisitivo ao povo capixaba e ao povo brasileiro para que nós pudéssemos avançar. É claro, é claro que tantas e tão importantes conquistas, em tão pouco tempo, não poderiam ser alcançadas se não fossem o trabalho coletivo, o trabalho coletivo de muita gente, que deu o seu esforço, que deu a sua dedicação para que nós pudéssemos chegar até aqui. As transformações que juntos promovemos, as grandes realizações que entregamos ao povo capixaba e, principalmente, o novo ambiente de confiança e responsabilidade que conseguimos implantar em nosso país e em nosso Estado são frutos desse esforço coletivo. Foi um grande pacto político e social que firmamos com toda a sociedade que permitiu que superássemos os duros desafios que fizeram parte da nossa realidade, que permitiu que nós avançássemos muito em áreas e em segmentos que muitos julgavam até mesmo impossíveis. Tive a oportunidade, como tantos aqui tiveram, de participar desse esforço desde o começo, como secretário da Agricultura, como vice-coordenador, como coordenador de um programa de investimentos extraordinários no nosso querido Estado do Espírito Santo. Mas hoje, esse novo Espírito Santo que construímos juntos, com novos sonhos e com o nosso trabalho, a verdade é que estamos diante de novos e complexos desafios. Por um lado, precisamos garantir, de todas as formas, a manutenção das conquistas que alcançamos. Por outro, precisamos de dar novos saltos em setores que ainda dependem de investimentos e da atenção do nosso Estado, que é o caso, por exemplo, da nossa infraestrutura. São obras fundamentais e precisamos usar toda a nossa capacidade de articulação e convencimento para mostrar ao Brasil, ao governo federal, a urgência da necessidade desses investimentos. A necessidade, que não é só nossa, mas também do Brasil, pois é grande a contribuição que nós, capuxabas, estamos dando ao desenvolvimento nacional e, certamente, com os avanços que estaremos propondo, será ainda maior a capacidade de contribuição do nosso Estado, dos capuxabas, ao Brasil. convencer o Brasil de que é um bom negócio investir no Espírito Santo, pela capacidade de contribuição que o Espírito Santo tem para dar e continuará dando ao desenvolvimento nacional. Mas hoje, com a visão que nos oferece esse novo tempo, sabemos que infraestrutura para desenvolvimento não se resume às obras físicas. Para crescer com segurança, segurança é sustentabilidade, o Estado exige também mão de obra qualificada, mão de obra motivada. Só assim podemos fazer com que as oportunidades quedas pelo presidente econômico beneficiem o conjunto da população capuxaba de forma equilibrada.